Neste sábado, um paraíso nacional. Legal pra caramba, amigo. As belezas do Pará. É o maior papagaio do Brasil. Richard vai de encontro com os pequenos. É um pequeno valente. E enfrenta os gigantes da natureza. Vamos lá. Uma aventura impressionante. Olha esse pico. E o resultado dessa incrível jornada, você acompanha no... Aventura Selvagem. Neste sábado, seis e meia da tarde, no SBT. Neste sábado, seis e meia da tarde, no SBT.